Olá, eu sou a Quincy. Eu e os meus amigos estamos a fazer projetos de arte. Eu fiz uma coisa em Madeira. Querem ver o que é que eu fiz? Boa! Fiz uma pirâmide gigante e estátuas antigas. Espetacular! Boa, Quincy! Quem me dera irão a sítio que tivesse. Pirâmides gigantes e estátuas antigas. Podes ir, Anny. As estátuas antigas e as pirâmides gigantes estão no Egito. No Egito? Uau! Se ao menos tivéssemos uma maneira de voar até ao Egito. Precisamos de alguém que nos possa levar até lá. Estão a ver alguém que nos possa levar até ao Egito? Sim, Anny pode-nos levar. Egito! Vamos até lá! Venha! Bem-vindo-se a bordo! Sintos de segurança. Sintos de segurança. Preparado para a descolagem? Vamos precisar de muita potência para descolar. Batam, 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 batam. A Jun bate, o Quincy bate, a Anny bate. Nós precisamos de mais potência. Ponham as mãos nas pernas e batam connosco. Batam, 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 batam. Mais que pressa. Ba, 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 ba. Agora mantem os braços. O mais que poderem. E digam, deixe correr. Deixe correr. Segurem-se bem porque aqui vamos nós. Aseguem! Aseguem! Olhem, olhem, olhem! Estou a ver o deserto! E camilos! Isto tem de ser o Egito! Está ali uma estátua gigante! Uau! Espetacular! Está ali um obelisco! Vamos aterrar para podermos ver de perto! Uau! Olhem para este obelisco! Tem tantos desenhos! Bem, olhem só para os animais! Os desenhos parecem mesmo antigos! É porque são hieróglifos! Uau! Que hiero... Quê? Hieróglifos! São desenhos antigos que contam uma história! Conseguem dizer hieróglifos? Hieróglifos! Boa! Vamos ver o que é que os desenhos dizem!